De quando você faz, assim, trabalhos de quadros, essas coisas, assim? Então, desde pequeno, né? Desde o pré, com giz de cera, brincadeira. Não, mas assim, que eu fazia com risquinho no chão, né? Quando eu voltei lá do Corguinho pra cidade. Então, assim, eu gosto muito de coisas novas, de descobrir materiais, né? Eu tenho trabalhos que eu faço com pigmentação natural. E eu desenvolvo um trabalho que a minha família, ela tinha uma... Tinha um, como chama? Uma fábrica de confecção na época. Então, tinha muito botões, muito resto de botões de cores variadas, de tamanhos variados. A minha mãe também guardava muito. Eu falava, eu preciso fazer alguma coisa com esses botões, né? Só que, pra ser sincero pra você, esses trabalhos, assim, de reciclagem, eu gosto. Mas, assim, tem que ser muito fino, muito bonito pra eu gostar. Eu sou muito sincero. Eu admiro, tem que reaproveitar. Ainda mais como professor de biologia falando isso. Mas, assim, eu queria um padrão bonito, né? Sim. Então, eu desenvolvi um trabalho com botões. Tem alguma coisa lá no meu Instagram que... Pode falar o seu Instagram pro pessoal que estiver assistindo aí. Ah, Rodinei do Vale. Rodinei do Vale. Rodinei do Vale. Rodinei do Vale com dois L's e pode seguir lá. Porque, na verdade, aquele Instagram vai se transformar depois de pessoal numa loja virtual, né? Mas, eu te falo, assim, o tempo, leva tanto tempo fazer uma obra que você tem tantas atribuições, tanta coisa no dia a dia, só que vai ficando. Só que, agora, eu tô, assim, ministrando um pouco o tempo pra poder, também, cuidar desse lado artístico. Legal. Em Catanduva, eu não tive esse tempo. Porque eu aproveitei muito o Sesc lá. Eu ia muito ver teatro, eu ia muito ver show. Sesc é uma instituição maravilhosa. Meu Deus, como a gente devia ter alguma coisa nesse nível aqui, né? Pois é. Então, tipo assim, o tempo que eu tinha, eu dividia em querer ver, em querer pesquisar, em querer fazer, né? E, em breve, também, eu farei uma exposição. Tá aqui em Barbare? Eu tenho uma exposição programada em São Paulo. Ah, tá. Né? Acho que eu já havia te falado, já, dessa exposição. Me fugiu, desculpa. Minha memória é péssima. Não hoje aqui, não hoje aqui. Quando eu pedi pra você fazer uns trabalhos pra mim de comunicação visual, né? Puxa, minha memória tá tão ruim que eu não lembro. Você lembra? Você fez pra mim um vídeo... O que que eu fiz, Rod? O vídeo da arte, do quadro sendo pintado. Lembro, lembro. Ai, perfeito, perfeito. Esse eu lembrei. Assim, eu já tenho um tanto de obras, né? Que a fotógrafa já foi, já tirou fotos. Então, agora sim, eu tô fazendo mais. Porque pra uma exposição... Tem que ter bastante. Eu preciso de bastante, né? E também pra minha loja virtual, que eu quero trabalhar com esse conceito de decoração de interiores. Nossa, isso é muito legal, né, cara? Que eu sou apaixonado. Se eu não fosse tudo isso que eu falei, eu seria arquiteto. Na verdade, você acredita nisso? Mais uma, Rod? Não, só que, por exemplo, eu nunca me submeti a ser, porque em matemática eu não sou bom. Então, como que eu não sou bom em matemática? Eu não gosto, pra falar a verdade. Somos dois. Como que eu vou fazer essas coisas, entendeu? Vou... Enfim. Mas a parte artística mesmo, deixa eu quietinho, com a biologia. Então, assim, nesse segmento.